Mais um vídeo começando aqui, diretamente de outra loja na cidade de São Paulo. Olha o nível dessas mercadorias. Mini GT, RLC, o cara já tem aqui até um Silvia Hot Wheels Premium autografado. Isso é doido, já tá no Brasil isso aqui, isso aqui. Nem lançou direito ainda e o cara já tem aqui em São Paulo. Esta loja aqui é em São Paulo. Quer saber onde que é? Faz o seguinte. Curta, inscreva-se, chame todos os seus amigos colecionadores ou não colecionadores para assistir esse vídeo. Eu vou mostrar, vou falar onde que é, vou mostrar o que tem, vou mostrar o sistema de garagem, enfim. Eles são fãs e tem muito produto de Ayrton Senna, nosso ídolo. E eu tenho certeza que vocês vão gostar desse vídeo. Então bora. É isso aí mesmo, rapaziada. Estamos em São Paulo, já gravei nessa loja. Para quem é do bairro da Pompeia, fica aqui a dica. Não é aberta ao público, a não ser que você chame eles nas redes sociais, que eu vou deixar aqui na descrição. E marque, agende um horário. São chiques, os caras só trabalham com mercadoria de primeira linha e é só por agendamento. Então antes de mais nada, já fica essa dica, porque eu vou deixar aqui os detalhes da galera falar. Ah, mas onde que é, onde que é, onde que é? Vale a pena vir, tem muito produto, tem preço bacana. O atendimento, se o dono estiver de bom humor é bom, mas no geral ele está. Se não, pede para ser atendido pela esposa dele. Enfim, eu vou dar um giro aqui. É um negócio da hora. E eu vou apresentar eles aqui para vocês. Fica assistindo. E eu trouxe até uma galera que vai aparecer no vídeo aqui também. Bora. Então vamos lá. Olha o time aí. Olha os caras. Olha os caras. Olha o outro felizão ali. Bom, o dono do barraco, é o apelido dele no colecionismo, é o Amizade Abusiva. Tá aí, segunda vez que eu gravo aqui, teve algumas melhorias. Primeiro que chegou, né, Guilherme? Fala aí. Chegamos, estava cheiroso. Cheiroso e organizado. A bagunça que fez foi você, né? Mas enfim, o cara é bravo. Melhorou muito aqui a sua loja. Não estou puxando o seu saco porque você pagou a pizza, não. Mas melhorou muito. Não só quando eu vim a última vez aqui, ele era muito focado, em 1x43, né, que é essa escala. É, estou até vendo um carrinho aí. Está cansado, meu? Não. Nem parece que são 1h30 da manhã. Estou observando aqui as raridades. Enfim, ele tinha muita coisa 1x43. Aliás, ainda tem, né? Só que está mudando um pouco o foco. E é o que eu falei, né? Não adianta você ficar bravo. Você é o especialista. O mercado está mudando? Está mudando, é verdade. O que está acontecendo com o mercado? Cara, a procura de 1x64, ela é bem maior, cara. E a variedade também, enfim. Você acha que sempre foi? Não, acho que não. Nos anos 90, 2000, 1x43 era mais forte. Era mais forte. 1x18 também, tinha bastante procura. Pode falar, pode falar. Vou continuar mostrando aqui. Que louca essa prateleira aqui, né, cara? Olha, dá um pouco de reflexo no vidro. Mas tem umas estátuas do Senna. Tem aquele Schumacher aqui. Cara, olha essa... Cara, isso é 1x18, né? Isso aqui, essa 1x18 não está à venda? Não, essa não. Mas quanto vale? 7 mil reais, 8 mil reais. 7, 8 o cruzeiro. O resto está tudo à venda? Tudo à venda. Gostou de alguma coisa? Estilo Shop Tour. Chama nos contatos abaixo. Cara, é bastante coisa legal. Tem duas gôndolas Hot Wheels. Eu gostaria de saber como que você conseguiu sarracupiar essas gôndolas. Sarracupiar? É, tipo... Você entendeu? É bem louca essas gôndolas. Eu acho bem louca elas. E tem mais miniatura 1x43 ali. Enfim, vamos entender. Mas eu sou mais focado no 1x64, né? Que é mais o foco aqui do canal. Então, é o que eu vou focar mais nesse vídeo. Mas é uma loja bem legal. Como que funciona? Explica aí. Está na Pompeia, do lado da Avenida Pompeia. Pertinho da Avenida Pompeia. Se você puder deixar eu mostrar ali para a galera, eu agradeço. Fique à vontade. Obrigado. Fala aí, fala aí. Está na Avenida Pompeia. Estamos próximo na Avenida Pompeia. Se quiser dar um pouquinho aqui, é só mandar um lápis para a gente. Ligar, mandar um direct, qualquer coisa do tipo e passo por aí. Vem gastar. Vem gastar, ótimo. Isso aqui é um Mini GT. Casualmente, Mini GT é uma das marcas que a gente vai ter exclusividade no Salão da iCast, que é a Convenção de Causas e Miniaturas do Brasil. Esta daqui está autografada pelo Glenn, que é o proprietário, criador da marca. Estará presente no Salão da iCast agora em junho. Já deixa os comentários aí quem vai no Salão da iCast. Muita Mini GT, muito Kaido House, exclusivo Malásia. Este daqui é com o logo do Japão. Provavelmente foi alguma coisa feita exclusivo no Japão. Este aqui é o selo do Go Go Mini Car, que é o evento do Japão. O da Ape, que é um Mini GT, produzido Mini GT com licenciamento na época. Era Pop Race, não da Nissan, e sim da Ape. Então foi uma collab aí, que hoje em dia jamais vai existir. Então é um produto bem raro da Mini GT. RLC, uma coleção imensa aqui de capacetinhos. Eu acho muito louco esses capacetinhos. Qual que é o mais raro aqui? Este aqui. Não, daqui eu estou perguntando. Tá bom, então o mais raro não está ali. Ah, lógico que esse vai ser o mais raro, né, cara? Olha esse capacetinho aqui da Mini Champs. Vem na embalagenzinha? Mostra uma embalagenzinha aí. Olha que louca. Quanto curiosidade, eu não tenho noção. Quanto que vale um capacetezinho desse? R$300,00. E não é caro, né, cara? Se você for ver, Ayrton Senna. É muito louco isso aqui, né, cara? Sei que vai falar, alguém vai falar assim, ah, mas lançou o da Banca de Jornal. Só que é bem menorzinho o da Banca de Jornal, né? Não, a Banca de Jornal é esse aqui. Deixa eu ver, pega aí para comparar antes que alguém fale, vai. O tamanho ele equivale, mas o material é diferente. O material... Olha, mas esse aqui é pesadinho também, hein? Não, é bom, a qualidade é boa. Quanto foi esse aqui? Tá, esse aqui você falou que não... Espera aí que não está no foco. Esse aqui você falou que não acha mais hoje em dia. Então, é muito difícil porque esse aí foi vendido com fascículo. Esse foi o número um da... De Agostinho e da Lotus para montar, enfim. Primeiro fascículo vinha o capacete. Tá, mas quanto vale? Independente se é difícil hoje em dia ou não. Cara, hoje em dia, então. Eu já vi gente pedindo R$200,00, R$300,00, R$400,00... Nesse aí? Nesse aqui. Caramba, então vale até mais que o da Minichamp, se você for pensar. É porque ele se tornou muito difícil de achar. E na época era vendido por R$5,00. É verdade. Na época o fascículo era R$5,00. Comprou, dobrou. Galera, não acredita no colecionismo, é isso. Esse aqui comprou. Quadriplicou, quem triplicou. Top, 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 top. Mas enfim, muita coisa aqui. Bastante Cairo Rouse. Cairo Rouse. Você vai estar no Sound Eye Cash ou não? Claro. Claro. Foi no ano passado? Vamos. Qual foi a experiência? Sensacional. Aí sim, esse ano vai ser... Falei bola. Esse ano vai ser no Expo Transamérica. Mudamos novamente o local. Aliás, mudamos novamente o local. Não, voltamos para o Grupo Transamérica, né? Porque na primeira edição foi no Transamérica. A segunda edição foi no Transamérica. Aliás, a segunda foi virtual, que não aconteceu. O terceiro... Aliás, aliás, espera aí. Foi no Transamérica, porque a gente fez uma live. E a live aconteceu no Transamérica, né? O fano foi virtual. E a terceira edição foi no Transamérica. Enfim, e agora voltamos para o Transamérica para o quinto. Ô, molecada, não o proprietário da loja, mas vocês dois aí. John Goulart. É John Goulart mesmo? Seu nome é John Goulart? É John Goulart. Johnny Goulart. É tipo um nome gringo mesmo. O que que seus pais são gringos? Não. Só colocaram o nome gringo. Na verdade, a minha irmã, meu pai viu o comercial da Johnson's na época, que tinha o nome de uma bebê que era a Joyce. Aí ele achou legal tudo e pôs na minha irmã. E para combinar, quando eu nasci, ele colocou o Johnny. Você julga que você quer que essa história vai pôr? Ué, eu aprovou. Guilherme, o que que você achou aí na loja? Primeira vez aí na loja. Maravilhosa. Muita variedade de produtos. Sensacional. Sensacional. Segue aí o Guilherme OZ, da ICAST, representando a cidade de Osasco. Falou que adora o hot dog de um metro. O Johnny Goulart, que é da propaganda Johnson & Johnson. Vocês podem chegar nos encontros e chamar ele de Johnson & Johnson. Vocês descobriram aqui no vídeo. Vamos me conhecer por Rodolfo. Parece Rodolfo E.T. Coloca a imagem, editor, aí do lado. Olha lá. Coloca a imagem. Rodolfo E.T. não parece? Parece. Parece, né? Rodolfo E.T. Minis. Tem um banner lá pra todo mundo me conhecer. Lá onde? Você vai estar no salão da ICAST? Aí sim. Vai também, Guilherme. Opa, certeza. Aí sim, hein? Bom, já o Johnny tá representando a cidade de? Guarulhos. Guarulhos, Osasco. Meu pai aqui com a gente, uniformizado. Vira aí, vira aí essa camiseta aí. Olha, o garoto propagando na MG Bênis. Tá namorando. Agora. Agora tá namorando, hein? Tá namorando. Desencalhou, hein? Deixa aí nos comentários. Desencalhou. Hashtag desencalhou. Mas enfim, rapaziada. Deixa eu virar aqui. Provavelmente é o último vídeo que eu tô gravando aqui em São Paulo. Eu tive uma passagem muito rápida aqui em São Paulo. Eu sempre lanço, né? Bom, a gente lança vídeo todos os dias, às 8h15 da noite. Essa semana eu fui. Eu não diria irresponsável, mas eu não dei atenção devida ao YouTube que eu normalmente dou. Mas eu tive uma semana extremamente lotada de coisas para o nosso hobby. Então em breve vocês vão saber das novidades. Queria agradecer todo mundo que participou dessa viagem comigo. Eu vou citar nomes porque os moleques foram fera. O Murilo tirou essa semana inteira para me ajudar aqui. Foi fera. Então, thank you very much. Deus lhe pague, porque eu dou sem dinheiro. E vem aqui conhecer a loja dele. O Johnny tem um miguezão em nós hoje. Mas veio. O Guilherme, você é louco? O Guilherme representou demais essa semana aí. Você é louco? Eu acho que o moleque nunca suou tanto na vida dele. Quanto ele suou aqui essa semana com a gente. Rafael Fonseca. Daniel Álvarez. O Zema. Quem mais estava também? Daré Miniaturas. O famoso Homer Simpson. Daré meteu ninguém. Daré... Não, mas ele trampou. Meteu ninguém. Não, não. Essa semana ele ajudou. Rafael já falei. Quem mais? O Ítalo Prata da IP Miniaturas também estava presente com a gente. Ajudou bastante também. Mas quem mais esteve essa semana? O pessoal da The King of Boxes. Vai ter um vídeo aí que vocês vão saber o que está acontecendo nos próximos dias. Entre nós e a The King. O que mais? Quem mais que participou essa semana aqui? Felipão. Felipão da Pits Top Toys. Fomos na loja dele lá. Tem aqui vídeo no canal. O vídeo está indo super bem lá da loja dele também. Quem mais que participou essa semana? A gente ficou em tantos lugares. O pessoal lá do Expo Transamérica. Até estou namorando. A namorada do meu pai. Meu pai desencalhou, mano. Conseguimos, rapaziada. Quase 60 anos. Começando uma trajetória nova, né? O que mais? Estou tentando lembrar, cara. Aconteceu tanta coisa essa semana. Casal Coleção lá. A Hot Wheels, né? Fui convidado para ir lá no City, da Hot Wheels, a inauguração da Hot Wheels City, que aconteceu essa semana em São Paulo. Não consegui gravar. Infelizmente foi uma correria. Mas encontramos lá o Casal Coleção. Enfim, foi uma semana curta, muito objetiva e muito legal. Volto em São Paulo no final de junho ou no começo de julho para o Salão da iCash. Espero todos vocês. Acompanhem o site salondikecash.com.br Porque a agenda do evento, a pré-agenda do evento já está lá. Então vocês podem ver tudo aí, mais ou menos as datas, o que vai acontecer. E vejo vocês no evento. Sigam o Instagram, arroba salondikecash para as novidades. Dá um salve aí, rapaziada. Tchau, muito obrigado. E até a próxima saga São Paulo-Brasil. Tchau.